Bom dia Jair, depois de uma semana cheia de trabalho, treinamentos a todo vapor aqui na cidade do Galo, vai se aproximando a data do jogo contra o Palmeiras, um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse sobre esse confronto de segunda-feira. Bom dia, é importante esse jogo contra o Palmeiras para a gente voltar a vencer, um adversário muito difícil dentro da casa deles, mas como eu falei, a gente quer, a gente está brigando por coisas grandes, a gente quer o título e é importante a gente ganhar esse jogo. Jair, bom dia Igor da Rádio 98FM. Bom dia. Queria que você falasse sobre a dificuldade desse time do Palmeiras. O Atlético teve problemas com adversários que estavam na parte inferior da tabela e agora volta para uma sequência forte, mas uma sequência que colocou o Atlético brigando, onde está brigando hoje no campeonato. Como que vocês estão encarando essa dificuldade desse jogo contra o Palmeiras? A gente não está conseguindo fazer muitos gols contra os times que vêm fechados, mas eu acredito que o Palmeiras não vai vir fechado, até porque eles jogam em casa, eles também precisam do resultado. Eu acredito que vai ser um jogo bom. E é aquilo, como eu falei, a gente precisa voltar a vencer para nos dar confiança ainda mais na competição. Jair, Cláudio Rezende da Rádio Tatiaia. Eu queria que você falasse sobre essas suas funções na equipe do Atlético, se você tem alguma preferência. Vem jogando mais como um primeiro volante, mas quando, junto com o Alan também, um pouco mais à frente. Como está se sentindo já o Jair nesse esquema do Sampaoli? E se para você já está totalmente adaptado, você com o esquema do novo treinador? Já estou, já estou adaptado. Dependendo muito do adversário, às vezes eu jogo um pouco atrás, um pouco mais de primeiro volante. Quando a gente tem enfrentado essas equipes que vêm marcando muito atrás, eu tenho tentado sair, tentado infiltrar um pouco. Até porque eles também não deixam muito espaço para mim sair, então eu acabo tocando muito na bola, só que um pouco mais atrás. Mas eu me sinto bem, me sinto... O Sampaoli é um cara que sempre conversou comigo, sempre tem me dado confiança para fazer aquilo que eu venho fazendo. Bom dia, Jair. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Jair, depois de três rodadas que o Atlético não vence na competição, houve uma queda na tabela, enfim, vocês já vêm falando disso há algum tempo. Qual o tamanho do incômodo, Jair, de ter passado esses três jogos sem vitórias e ver, de repente, uma vantagem que era muito boa, hoje não tão boa assim mais? Tem nos incomodado, mas também a gente tem que saber que estamos fazendo um bom trabalho. Acredito que não é por falta de empenho e de desempenho. Acredito que a gente vem criando muito, só que a gente não tem feito os gols. Mas se tiver que cobrar, tem que cobrar o resultado e não a nossa performance dentro de campo. Até porque a gente é uma equipe que tem a bola, que cria, que busca o gol o tempo todo. E, como eu sempre falo, o mais fácil é marcar, o difícil é propor o jogo o tempo todo. Então, é importante esse jogo contra o Palmeiras para a gente voltar a vencer e voltar a nossa confiança que a gente estava tendo antes. Bom dia, Jair. Maria Cláudia, aqui no Globo Esporte. Bom dia. Pela primeira vez no Brasileirão, vocês não vão ter o Keno disponível para uma partida. Eu queria que você comentasse a ausência dele nesse momento que ele vive uma crescente, tem sido importante para o grupo e se, pelo que vocês treinaram ao longo da semana, isso muda de alguma forma a maneira do Atlético jogar na segunda-feira. O Keno é um jogador muito importante. Um contra um dele é muito forte. Isso tem desequilibrado muito, né? Mas eu acredito que quem entrar vai dar o máximo. Assim como o Keno não jogou, o Savarino teve jogos que não pôde também, por conta das convocações para as seleções. Então, eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado e vai ter o nosso respaldo também. Obrigado. Bom dia, Jair. Renato Paim, da TV Bandeirantes. Eu queria saber se vocês assistiram o jogo do Palmeiras ontem e sobre a sua função específica, o que você já está sabendo do Palmeiras que você precisa fazer nesse jogo de diferente nos últimos ou manter mesmo as funções que você já vinha fazendo? Eu assisti. Claro que não posso falar, né? Muito. Mas a gente não muda o nosso estilo de jogo. O nosso estilo de jogo é propor o jogo, é atacar o tempo todo. A gente não vai mudar agora ou no próximo jogo. É uma filosofia nossa, uma filosofia do nosso treinador. Então, eu acredito que isso não vai mudar. A gente tem que voltar a vencer para nos dar confiança ainda mais. Bom dia, Jair. Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, de Sete Lagoas. Jair, você tem sido um dos pilares do time do Sampaoli. Não só do time do Sampaoli, já deu no ano passado. Até aquela Jair dependência. E o diferencial é que esse ano você já é o segundo jogador que mais atuou no Campeonato Brasileiro. Perde apenas para o Guilherme Arana, do time do Atlético. E sem aquele que te marcou no ano passado, lesões. Ao que se deve essa evolução, Jair? Eu acho que ano passado eu comecei o ano... Eu não comecei jogando o ano, né? Então, quando você começa o ano jogando e tendo uma sequência, um lastro, uma sequência grande de jogos igual eu tive agora, eu acho que isso ajuda muito. Ano passado eu jogava três jogos, ficava fora. Depois jogava duas, três semanas depois. Eu acho que agora eu tive uma sequência grande, né? De jogos um em cima do outro. Isso tem me ajudado muito. E também a parte de dentro do clube, na fisiologia, na preparação física, também eles têm me ajudado muito. Para mim fazer reforço muscular. Então, acho que isso é uma das grandes coisas que tem me ajudado. Bom dia, Jair. Paula Neto, da Rádio Lavras. Bom dia. Ainda falando sobre o jogo de ontem contra o Palmeiras, que você disse que assistiu, o Palmeiras mostrou um poder de contra-ataque muito bom. E o atleta tem pecado com equipes que jogam em contra-ataque. Você acha que seria ou será mostrado esse vídeo na pré-eleição do São Paulo? Sim, o São Paulo sempre passa os vídeos, né? Mas isso é uma característica do Palmeiras. Eles têm jogadores velozes na frente e saem muito rápido em transição. Mas é importante a gente ficar esperto. A gente fazer aquilo que a gente vem fazendo e não deixar eles saírem rápido no contra-ataque, que é um ponto forte deles. Oi, Jair. Bom dia. Eu sou o Marcos Botelho, da Rádio da Massa 90.3. Você disse aí que a filosofia de jogo não muda. Mas, visando a reabilitação contra o Palmeiras e aproveitando esta semana corrida, o São Paulo implementou um conceito diferente para a partida de segunda-feira? Não entendi. Pode repetir? Você falou sobre a filosofia de jogo, que não muda. E aproveitando a semana inteira corrida de treinamentos, o São Paulo aproveitou para implementar um conceito diferente de jogo para encarar o Palmeiras? Não, a gente não tem... Como é que a gente vai mudar o conceito em uma semana? Não tem como. O nosso conceito é propor o jogo e atacar o tempo todo. Bom dia, Jair. Juliano Pato, da Rádio 93. Então, Jair, a falta de um companheiro que exerce a função de contenção e marcação no meio de campo pode estar sobrecarregando você? Ou, mesmo independente do jogador, a funcionalidade do meio de campo do Atlético é o mesmo? Isso depende muito da forma como vocês veem o jogo. Eu acho que não sobrecarrega. Até porque a gente joga com três jogadores no meio, né? E, às vezes, o Sacha também dá muita opção, ajuda a marcar. Então, isso vai muito da forma de como vocês, na imprensa, veem o nosso esquema de jogo. Se perguntar para muitas pessoas, vocês não vão saber dizer a forma como a gente ataca. Quem vê o Atlético jogando, quem tem uma visão mais ampla, pode falar. Mas acho que a maioria da imprensa não vai saber dizer. Jair, Igor, de novo. Queria que você comentasse a respeito dessa quantidade de jogadores selecionáveis no Atlético. Pode ser que agora, nessa convocação preliminatória, cinco jogadores fiquem de fora. Para vocês que não estão convocados, mas que têm atuado bem. Isso acaba se vindo de um estímulo, porque você sabe que está jogando com jogadores de qualidade, que os treinadores, grandes treinadores de grandes seleções estão observando o Atlético. Pode ser que pinte uma brecha por aí também? Sim, é importante. É importante a gente pensar em seleção também. Até porque a gente joga num grande clube. Temos os nossos objetivos também individuais, né? Eu acho que tem muito jogador bom aqui no Atlético. Tem muito jogador de qualidade, de nível Europa. Então, é importante a gente continuar fazendo o trabalho que a gente vem fazendo aqui, com os pés no chão, sabendo que temos muito a melhorar ainda. E é isso. É bom ter jogadores de seleções e isso tem inspirado muita gente também. Jair, você falou aí que o Atlético vem mostrando desempenho, não está conseguindo nos últimos jogos resultados. Você acha que finalizações vocês treinam diariamente e têm jogadores capacitados. Pode ser durante o jogo, a ansiedade, quando a bola começa a não entrar e aí as coisas não saem como que vocês treinam, por exemplo. Isso pode estar acontecendo? Sim, acredito que sim. É fazer as melhores escolhas dentro do jogo. Ter mais tranquilidade para definir a jogada. No último jogo a gente teve 26, se não me engano, finalizações. O nosso adversário teve 13, mas nenhuma foi no gol. É difícil, né, não sair com a vitória, tendo criado tanto, sofrendo pouco e não sair com a vitória. Mas é importante a gente saber que a gente tem feito um grande trabalho, é importante o torcedor também acreditar nisso. Não acreditar no que as pessoas aí fora falam e comprarem a ideia junto com a gente. Eles têm comprado isso, isso a gente não tem que reclamar. Mas é ter um pouco mais de calma e tranquilidade para definir. Jair, Fábio Vital novamente. Sobre as qualidades do Atlético, muito já foi dito e o time não é um dos líderes por acaso na competição. E ao mesmo tempo que o Atlético tem boas opções, vai ganhando outras possibilidades. O Zarate é a última delas, né, que chegou, foi apresentado, já fez a estreia. E é um jogador que atua mais ou menos na sua faixa de campo. Queria que você falasse um pouco sobre esse contato que você tem tendo com o Zarate. E como que você vê ele jogando aí no Atlético e até auxiliando o meio campo, que é por onde você atua? O Zarate é um jogador que tem muita qualidade. Desde o primeiro dia que ele chegou aqui, eu vi, é um jogador que vai nos ajudar muito. Que ainda falta um pouco de entrosamento, né? Que é normal. Acho que não faz nem dez dias que ele está aqui. Mas é um jogador que foi recebido muito bem. Eu acho que ele já está se sentindo bem. Acredito que ele está ainda um pouco de fora de ritmo por causa que não vinha jogando. Isso a gente sabe como é difícil, né? A gente não está jogando e recuperar esse ritmo de jogo. Mas é um jogador que vai nos ajudar muito. Jair, o jogo do Atlético vai ser nas segundas. Até não me recordo de outros jogos do Atlético na segunda-feira. E vai ser depois dos jogos dos adversários, né? Dos que estão ali no G4. Vocês costumam assistir os jogos? E esse jogo ser depois é bom? Vocês gostam de já saber o resultado? E isso ajuda vocês ou não importa? Eu sempre vejo. A maioria dos jogos que eu posso, eu vejo. Mas eu acho que saber de resultado ou não é importante a gente fazer a nossa parte, né? Que não adianta de nada os nossos adversários que estão brigando lá em cima perderem e a gente não ganhar os jogos. Então é importante a gente focar no nosso jogo. Fazer um grande jogo agora contra o Palmeiras e vencer. Se Deus quiser. Jair, Paulo Aneto, novamente. As próximas rodadas, o Atlético tem Flamengo, tem Palmeiras, tem Corinthians. E normalmente em jogos mais diretos, o São Paulo tem colocado três zagueiros ou colocado você e o Alan? Você se sente mais à vontade com três zagueiros ou você e o Alan? Cara, eu me sinto à vontade jogando. Independente da formação, independente se é com três zagueiros, com três volantes, com dois volantes. Até eu acho que só muda o nome, né? De quem está jogando. A nossa postura e a nossa forma de jogar é a mesma. Depende de se for com três zagueiros. Muitos jogos jogam o Guga, só que jogam saindo com uma linha de três. E não é três zagueiros. Na verdade, muda só o nome de quem está jogando.